Música Duas jovens brigam no meio da rua, uma delas resolve pegar uma tesoura, ela fere a outra com golpes de tesoura. A briga acontece na saída de uma festa, em plena bar da Tijuca. Michelle Maia tem a história. A jovem que sai alterada da delegacia tem apenas 16 anos. Horas antes, ela feriu a própria amiga com golpes de tesoura. A briga aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando saíam de uma balada na bar da Tijuca. Sabe-se que vieram de uma festa, que ficaram até o fim dessa festa, até o amanhecer, que eram amigas, que tem uma relação de proximidade, de confiança, de intimidade, e que se desentenderam a partir do fim da noite, do fim da festa, e estavam ali brigando por questões pessoais, de destino, de paradeiro final da noite. De acordo com os policiais do programa Barra Presente, algumas pessoas informaram aos agentes que duas jovens estariam brigando na avenida Marechal Henrique Lote, na Barra da Tijuca. Ao chegar no local, a equipe encontrou uma das jovens sangrando, com ferimentos causados por golpes de tesoura. A outra estava bastante alterada, inclusive tentou agredir os policiais. Foi necessário lançar mão do uso de algemas para conter a mulher autora dos golpes, e os policiais tiveram ali realmente que usar da força policial, da técnica policial, para a deter efetivamente, pois ela se mostrou resistente, agressiva, enfrentou inclusive os policiais, partiu para cima deles no ímpeto de ameaçá-los, de agredi-los. A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Em seguida, as duas foram conduzidas para a delegacia da Barra da Tijuca, onde prestaram depoimentos. Os ferimentos foram sem maiores gravidade, já foi atendida e medicada. A agressora, menor de idade, disse ser emancipada, porém não apresentou os documentos. Ela foi encaminhada ao IML para exames de corpo de delito e retornou para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado. Uma tesoura e uma quantidade de erva seca foi encontrada com a agressora, que tem anotação por uso e posse de drogas. A adolescente que agrediu a colega foi apreendida, encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e segundo a polícia, vai responder por lesão corporal, desacato, desobediência, posse e uso de drogas. Mas tudo de forma análoga, porque é menor de idade, então efetivamente não vai responder. Menor como ela, no Brasil fica no máximo três anos cumprindo medida sócio-educativa.